Célia Damasceno, aos senhores vereadores, demais autoridades aqui representadas. Também saúdo ao vereador Catulé, no qual a escola agora passou o nome para o nome da sua esposa, em homenagem a ela. Saúdo também ao senhor Francisco José, conhecido como Franzé, irmão da professora Maria do Rosário. Saúdo aos queridos gestores aqui presentes, nossos amigos, companheiros. Eu gostaria de chamar a professora Elisabeth para estar aqui do meu lado, essa companheira de todo dia. Eu não posso terminar o meu discurso sem falar, sem estar ao lado dela, porque essa mulher é muito forte, guerreira, eu já aprendi muito com ela. E nós temos trabalhado desde 2017 junto, palmas para ela. Saúdo a todos os professores, pais, minha família que está aí, levante a mão, todos os meus irmãos. Aos coordenadores, técnicos da CEMET, e de já eu quero agradecer a toda a nossa equipe que estivemos aqui trabalhando esses três dias arduamente, até 11 horas da noite, ontem, para que tudo saísse perfeito como está. Queremos nesse momento tão especial, agradecer primeiramente ao senhor nosso Deus, porque sem ele nada seríamos, sem Deus nada seríamos. As lutas foram muitas sim, foram tantas, não é professora? É o que eu diga, foram muitas. Mas até aqui o senhor nos deu vitória, o senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. É com imensa alegria, em nome da nossa comunidade escolar do bairro São Francisco, que eu agradeço ao senhor prefeito Fábio Gentil, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. A professora Nancelia Damaceiro, aqui do meu lado, aos regadores, engenheiros, pedreiros, a todos que trabalharam para que estes sonhos se tornassem realidade. Eu agradeço muito, muito de coração. E hoje nós recebemos essa linda escola que vocês estão contemplando desta manhã, uma escola, uma das mais bonitas de Caxias, uma escola digna, ampla, uma escola muito bem equipada, onde nós teremos, temos um laboratório de informática e robótica, laboratório de matemática, ciências, onde nós temos todos os utensílios, equipamentos, estudos, tudo, 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 tudo novo, né? Agradecemos a nossa professora Nancelia, ao prefeito, que vocês estão comentando nessa escola hoje, tudo novinho. Agradecemos ao nosso prefeito por esta escola digna, onde nossos alunos poderão estudar com mais dignidade, nossos professores poderão trabalhar com mais qualidade e conforto, para que a aprendizagem aconteça de forma mais prazerosa, para todos nós e para toda essa comunidade. Não poderia deixar de agradecer a toda a nossa equipe, as meninas ali da limpeza, aos vigilantes, a todos. Francidalva Brito também, essa amada. A professora também, Francisca Viana, que esteve aqui conosco, nosso braço forte. Gente, sem palavras para agradecer, desculpe, mas o meu tempo terminou. Muito obrigada! Nesse momento, convidamos a secretária municipal...